Como que é o dia-a-dia lá do OZESP, Boldini? Como que são? É ensaio todo dia, entre as oito, sai às cinco? Como que funciona a rotina lá? A rotina é bem regular, digamos. De uma semana pra outra, muda pouco. A única mudança que pode ocorrer é que, às vezes, a maioria das vezes, os ensaios começam na terça-feira, segunda-feira livre. Você não tem que ir lá na segunda? Não. Em algumas semanas, devido a uma peça especialmente complicada, terceira de Mahler, por exemplo, muito longa, complicada, algumas vezes o dia livre passa a ser domingo e segunda-feira começam já os ensaios. Mas, na maioria dos casos, temos dois ensaios na terça, de manhã, das dez até meio-dia e meio, e de tarde, das duas às quatro e meia. Das dez às? Dez, doze e meia, meio-dia e meio, e das duas às quatro e meia. Então, são cinco horas por dia. Por dia, na segunda, na terça, desculpa, idem na quarta, de manhã e de tarde, quinta de manhã, ensaio geral, de três horas, das dez às uma, quinta à noite, concerto, sexta à noite, concerto, sábado à tarde, concerto, com o mesmo programa. E quando tem solista? Quando tem solista, o solista chega na quarta e faz o ensaio de quarta à tarde, e o ensaio geral de quinta. E quinta à noite já toca? Já toca. E domingo, às vezes, temos matinal, em que vai ser repetido uma parte do programa, geralmente sem o solista, porque o solista vai embora. Depois que termina a semana, e domingo ficamos com as partes sinfônicas. Às vezes tem matinal, às vezes tem, na segunda-feira, tem concertos no B32, que é um novo teatro na Faria Lima, lá em São Paulo, é uma colaboração nova que tem entre os ESP e esse novo teatro. Então, digamos que o dia livre é a única coisa que varia um pouquinho. Às vezes é domingo, às vezes é segunda, dependendo das situações.